Nosso tema de hoje são as eleições de outubro. Estão prontos para votar nas eleições 147 milhões de eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Como sabemos, serão eleitos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidentes da República. Mas como é que ficam os brasileiros no exterior? Como é que eles podem participar desse momento político? Segundo o Itamaraty, vivem hoje no exterior cerca de 3 milhões de brasileiros espalhados pelos 5 continentes. Mas apenas 500 mil estão cadastrados na justiça eleitoral. No dia 7 de outubro, esses 500 mil vão poder votar para o presidente da República, mas não para deputados, por exemplo. Essa situação pode vir a mudar no futuro. Está pronto para a discussão em segundo turno, uma proposta de emenda à Constituição que permite a eleição de deputados federais pelos brasileiros no exterior. Essa proposta já tramita há bastante tempo, não é? Sim, tramita. Ela foi apresentada em 2005 e aprovada em primeiro turno em 2009. Faltam duas sessões de discussão para que possa ser colocada em votação em segundo turno. Se ela for aprovada, será então enviada à Câmara dos Deputados. A proposta permite a criação de uma bancada de representantes dos brasileiros que vivem no exterior. Essa seria uma maneira de dar a eles uma voz no Parlamento. Alguns países já adotam essa prática, como a Itália, por exemplo. No momento, por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, nenhuma proposta de emenda à Constituição pode ser votada no Congresso Nacional. Mas ela pode voltar a ser discutida logo depois do fim da intervenção. Os senadores vão decidir, então, quando vão voltar a debater esse tema que interessa de perto aos brasileiros que estão fora do país. A Câmara dos Deputados